Boa tarde, namastê. Esse vídeo trata de limites, do grau de dificuldade que todos nós experimentamos ao lidar com os limites, porque limite existe? A gente é tão acostumado a falar que tudo tem um limite, ou então a gente transcende a questão e fala que o céu é o limite, mas o que é limite e como é que a gente faz para lidar com o limite? Mais do que isso, principalmente quando a gente leva em consideração as nossas relações pessoais, a facilidade, a dificuldade, a necessidade de impor limites, como lidar com os limites. Eu tive uma experiência recente da necessidade de impor limites e isso me fez entrar em contato com vários sentimentos contraditórios com relação a essa temática. E aí eu fiz uma postagem nas redes sociais perguntando o que as pessoas, o que vocês que me acompanham pensam a respeito disso. E foi extremamente interessante, eu vou colocar aqui no link, nas informações desse vídeo, o link da postagem no Facebook e também no Instagram, para vocês terem acesso aos comentários a respeito da questão dos limites. Eu achei extremamente interessante, extremamente produtivo ter feito isso, porque eu consegui perceber que existem principalmente três opiniões a respeito dessa questão de como lidar com os limites nos relacionamentos. A primeira delas diz que a dificuldade de impor limites é muito maior quando eu tenho que colocar um limite para o outro, quando eu tenho que dizer não, quando eu tenho que dizer aqui é o seu limite, a partir daqui você está interferindo numa área da minha vida que eu não gostaria que você interferisse. E esse medo, essa dificuldade, vem muito do medo de chatear, de entrar em conflito, de de alguma forma perder o amor dessa pessoa, que seria a quem estaríamos impondo o limite. Muitas pessoas relataram experimentar essa dificuldade em função desse medo de perder o amor, perder a amizade, de criar conflitos ou criar maus entendidos. A segunda categoria de respostas básicas, sim, é da dificuldade de impor um limite a si mesmo. Então, diante de uma situação que eu estou vivendo, eu tenho medo que algo aconteça, então eu fico impulsivamente agindo no sentido de impedir que isso aconteça e eu acabo passando por cima de pessoas, eu acabo atropelando as pessoas, eu acabo sendo a pessoa que invade o limite do outro. Então, essas pessoas, pelo medo de perder, pelo medo de perder um relacionamento, pelo medo de perder um trabalho, pelo medo de perder uma amizade, são pessoas que experimentam uma dificuldade muito maior em limitar o seu próprio comportamento, as suas próprias atitudes e principalmente seus próprios sentimentos e ansiedades, do que eventualmente colocar um limite no outro, né? E existe uma terceira categoria de respostas que eu fiquei bastante surpresa, assim, quando eu comecei a ver algumas pessoas falando sobre isso, porque eu acho que é extremamente relevante e importante, que é a percepção de que quem precisa de limite ao ego, né? Quanto mais consciência a gente desenvolve, quanto mais autoconhecimento a gente tem, quanto mais em paz conosco mesmo e com as coisas que acontecem à nossa volta, menos a gente teria necessidade de impor limite ao outro, né? Limitar a si mesmo, limitar o outro, impedir que o outro seja como ele é. E essa motivação para que o outro seja do jeito que eu gostaria que ele seja parte do ego, né? Então, eu achei essa terceira visão, eu particularmente achei bastante interessante, porque eu concordo muito com ela. Eu concordo muito com ela, tem a frase de uma amiga minha, da Jane, da equipe do Namastê, que ela diz isso, né? Incomodou do eu, leva pra casa que é teu. Então, se o comportamento do outro está me incomodando, não é o outro que me incomoda, sou eu que me incomodo com o outro, né? Então, a saída para esse incômodo não seria impor um limite ao outro, e sim olhar para aquela minha parte que está sendo ameaçada, fragilizada, agredida ou o que quer que seja, né? E aí eu resolvi gravar esse vídeo porque eu acho que, assim, já faz algum tempo que eu percebo que existem duas formas da gente analisar as situações que acontecem na nossa vida. A primeira delas é do ponto de vista da experiência, do mundão aqui onde a gente está, né? A gente está no mundo da tridimensionalidade, que é marcado pela dualidade, pelos pares de opostos, né? Bom, ruim, conforto, desconforto, gostosinho ou péssimo, eu e o outro, né? E nesse mundo da tridimensionalidade, é um mundo em que a gente encontra a questão do limite concretamente palpável, né? A gente falar que, ah, o ideal é viver uma vida sem impor limite para as pessoas, sem impedir ninguém, eu entendo como uma intenção de um estágio evolutivo de consciência que um dia chegaremos lá. Mas, aqui, no mundão, no campo da experiência, onde estamos, isso é impossível, né? O simples fato de você ocupar um espaço já é um limite que você impõe para uma outra pessoa, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço ao mesmo tempo. É isso que eu quero dizer quando eu falo sobre vida na tridimensionalidade, vida na concretude da matéria, né? Então, se eu tô numa fila e alguém entra na minha frente porque ela não pode entrar no meu lugar ou ela vai entrar na minha frente ou ela vai entrar atrás de mim, eu, quanto mais desapegado e mais evoluído e mais consciente eu estou, menos eu me incomodaria com o fato de que a outra pessoa está entrando na minha frente na fila. E eu concordo com isso. Mas, do ponto de vista da concretude, experimentamos conforto e desconforto diante das situações. As pessoas agem com a gente e isso levanta um sentimento no plano da concretude, da experiência. Aqui, onde a gente está, é bom, é ruim, é gostoso, é agradável, é desagradável, eu não quero viver. E, nesse ponto de vista, eu acho que o medo é a emoção que está presente, né? Porque se eu percebo que o outro está indo longe demais e eu imponho esse limite ao outro, eu tenho medo de ser, de perder o amor, eu tenho medo de perder a amizade, eu tenho medo das consequências do meu não. E se a dificuldade é impor limite ao meu próprio comportamento, eu percebo que eu acabo sendo bastante impulsiva e reativa nas minhas relações e eu percebo que eu sou assim porque eu tenho medo de perder essas relações. Então, a questão do limite, sim, ela está ligada ao medo que é a emoção combustível para o ego, né? É apenas o ego que sente que possui alguma coisa para poder perder essa mesma coisa. E eu acho que existe uma outra forma da gente enxergar a situação que é como se a gente subisse num banquinho e olhasse a situação de cima de uma forma mais distanciada e, portanto, com menos envolvimento afetivo emocional, né? A gente pode chamar, então, essa perspectiva de cima do banquinho como a perspectiva do eu superior. Então, eu olho para uma situação, eu percebo quais são os meus sentimentos que estão envolvidos ali, eu olho para a dinâmica que está acontecendo e, diante dessa dinâmica, eu aprendo com ela, eu evoluo com ela, eu me desenvolvo com ela, eu expando a minha consciência a respeito de mim mesmo e do mundo com esta observação. E sim, de cima do banquinho da percepção do eu superior, eu concordo. Se a gente tiver uma evolução muito grande, uma expansão muito grande da nossa consciência, a gente deixa de ter a necessidade de impor limite, porque a gente deixa de se incomodar com as coisas, né? Uma ofensa, ela só é ofensa porque uma parte nossa se sente agredida e, portanto, se sente na necessidade de se defender daquela ofensa. A partir do momento em que eu tenho uma consciência maior, em que eu percebo que a ofensa partiu do outro porque a única coisa que o outro consegue enxergar é aquela realidade e que, portanto, a pessoa, ela não está se dirigindo a mim, ela está se dirigindo em relação a uma projeção dela mesma que está fazendo em mim. Quantos de nós? Quantos de nós chegaram nesse estágio? Eu acho que o processo de desenvolvimento humano, ele é espiral, né? Ele não é linear. Eu acho que a gente não sai de um ponto A e vai para um ponto B numa linha reta de ascensão sempre. Eu acho que a gente vai do ponto A e o ponto B, a gente nem sabe onde é, porque esse processo, ele é numa espiral, como se fosse um espiral de caderno com um canudo dentro desse espiral. A gente está sempre em evolução e expansão, mas lidando com as mesmas questões. Lidando cada vez mais próximo do conflito original que, sim, se relaciona ao ego. Na minha opinião, e eu sei que tem muita gente que vai discordar de mim e está tudo certo, não existe vida na tridimensionalidade sem ego. Eu não conheço, ao menos, uma pessoa profundamente desenvolvida e consciente de si mesma que tenha conseguido abstrair completamente a questão do ego, porque o ego, ele é necessário. Existem muitas tradições espirituais que colocam o ego como o bicho-papão da história, como o ego, e eu entendo isso, eu não estou querendo dizer que essas tradições estejam erradas quando elas falam da transcendência do ego. Transcender o ego é transcender a dualidade, é transcender eu, essa limitação que existe eu e outro. Mas a gente está numa escola, isso daqui é um aprendizado constante, né? É um aprendizado sobre como estabelecer o limite da forma certa. Muitos sentimentos infantis, e quando eu falo infantis, não é num julgamento crítico, mas numa constatação de que a origem desses sentimentos é na infância. sentimentos infantis de eu vou deixar de ser amado, eu vou deixar de ser gostado, eu vou deixar de ser querido, ou então, por medo de deixar de ser gostado, de deixar de ser amado, de deixar de ser querido, eu acabo me precipitando e perdendo a minha própria noção de limite. Eu acho que esse aprendizado, ele é o grande lance. Eu acho que chegar nesse estágio da gente subir no banquinho, né? E olhar as coisas do ponto de vista e da perspectiva do eu superior, não é uma coisa assim, ah, então eu subi no banquinho, nunca mais eu desço. Mas o quanto esse processo, ele é uma gangorra. A gente está hora cá, hora lá, a gente se incomoda cada vez menos, com cada vez mais coisas, mas enquanto existir esse ego, que é a sede da nossa personalidade, que é a sede da nossa identidade, sem um ego, a gente não seria capaz de voltar para casa no dia seguinte. O ego dentro da psicologia, não das traduções espirituais e filosóficas, mas dentro da psicologia, o ego, ele não tem que desaparecer, ele tem que ser forte. E quando eu digo forte, eu não estou falando de um ego que atropela outras pessoas, mas um ego estruturado. Eu falo do ego enquanto função, essa percepção de que o que me incomoda no outro é o reflexo de algo que eu tenho dentro de mim. a despeito do sentimento de incômodo, porque assim eu tenho o direito de me sentir incomodada, e eu acho que existem algumas situações em que você não impor esse limite para as outras pessoas é semelhante a você permitir que uma pessoa entrasse na sua casa e fizesse cocô no meio da sua sala. Você permitiria que isso acontecesse tranquilamente? Talvez, se você fosse um Buda ou um avatar extremamente iluminado, você enxergaria a necessidade por trás daquele comportamento daquela pessoa e não levasse isso para o lado pessoal e não se ofendesse com isso e deixasse a pessoa tranquilamente fazer cocô na sala da sua casa. Mas quantos de nós chegamos nesse estágio? A gente se aproxima desse estágio, a gente tem lampejos desse estágio, a gente vislumbra qual é o caminho da transcendência, da dualidade, eu e outro, incômodo, desencômodo. Mas a verdade é que na grande maioria das vezes a gente se vê diante da necessidade de lidar com os limites. E entender que é o medo que está por trás de tudo isso, eu acho que permite que a gente olhe para as nossas próprias fragilidades e vulnerabilidades ao invés de adotar uma postura arrogante e egóica de simplesmente bater a porta na cara da outra pessoa. Um paciente meu muito querido, ele me mandou uma foto hoje que eu vou repetir literalmente aqui a frase dessa foto, eu achei super espirituoso assim, até comentei com ele, falei ele não tem Facebook, ele não tem WhatsApp, ele não tem Instagram, então foi realmente muita presença de espírito ele ter me mandado essa foto, mas ele teve esse insight a respeito de uma conversa que a gente teve e aí ele mandou uma foto para mim no WhatsApp que diz assim, olhe para a pessoa que lhe causa aborrecimento, tire proveito da oportunidade para controlar a própria ira e desenvolver a compaixão. Entretanto, se o aborrecimento for muito grande ou se você achar a pessoa tão desagradável que seja impossível aguentá-la, talvez seja melhor sair correndo. E é com esses sentimentos que a grande maioria de nós se confronta no dia a dia. Eu acredito que estejamos individual e coletivamente caminhando na direção dessa falta de diferenciação entre eu e o outro, mas no momento evolutivo em que nós estamos no momento, estamos abaixo do banquinho, né? Temos alguns momentos de subir no banquinho e enxergar, aprender, evoluir, agradecer pelo aprendizado, mas saber escolher entre uma situação que me agrada, uma situação que me desagrada, entre um comportamento que eu preciso ter para que essa situação que me desagrada se interrompa, até como uma forma de preservação da minha paz de espírito, da minha tranquilidade, no meu ponto de vista, isso é muito importante. Isso é mandar um recado para o universo dizendo que você sabe o que você quer, dizendo que você sabe separar o joio do trigo e que você se dá o direito de viver a vida que você quer viver. Acho que não se trata de impor um limite de uma forma bélica, mas mostrar até onde as pessoas podem ir e se sentir em paz com o seu limite. Talvez seja o primeiro pé que a gente coloca nesse banquinho para um dia subir e olhar as coisas com mais clareza e mais distanciamento de lá de cima. Eu agradeço a atenção de vocês, eu agradeço as contribuições que eu tive para gravar esse vídeo através das opiniões de todas as pessoas que se manifestaram. Espero que todos estejam tendo uma ótima semana e espero muito vê-los em breve. Um beijo, namastê e até a próxima. Não tenham medo de serem humanos. Nenhum de nós aqui é um Buda iluminado. Nem eu, nem vocês. Beijo.